O importante é manter essa... seguir a metodologia, já que estão aí com a nepuguete nas mãos e marcando o WV45, na verdade, vocês estão marcando o terço superior. Temos pontos depois de terço inferior, terço médio, e vai até 102 pontos nesta metodologia. O terço superior é o que vocês mais vão vender no consultório de vocês. É o que o público mais procura, eliminar aquelas rugas da testa, do frontal, pés de galinhas, carinha de bravo. E toda essa metodologia já vai dar conta dessa necessidade. Quando eu falo em economia, não é só economia financeira, tá, gente? É economia menos toxina. Lembrando que a toxina é uma exotoxina, uma neurotoxina, e pode ser prejudicial para algumas pessoas. Então, se você conseguir paralisar bem com menos, melhor. Ninguém quer muito veneno, né? É um veneninho bom, mas é um veneno, não é? Se vocês conseguirem seguir certinho essa metodologia, eu garanto que vocês vão colocar uma quantidade pequena e vão ter uma paralisação boa do músculo. Lógico, seguindo a diluição, seguindo a... que faz parte da metodologia, seguindo também a quantidade de pontos, que são esses, a marca da toxina, também é importante, a preservação dessa toxina, então a procedência de onde você está comprando, como você está armazenando, tudo isso vai influenciar no resultado também. Então, é complexo, mas a marcação e a colocação desses pontos na região ideal de cada paciente é importante para o resultado final. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto